mostrar pra vocês aqui como que eu vou fazer para testar se está esquentando certo esse fono é o fono gram master gram master gram master gulmert beleza beleza que a gente trouxe esse forno aqui pra gente consertar já verifiquei a resistência não é já fui ver o preço custa 30 reais gente essa resistência que eu vou mostrar pra vocês aqui ó porque os amigos também precisam saber de preço né gente não é só é consertar então aqui o marcos mais também vai ensinar a aos preços não é com cobra contra as peças tudo mais beleza para os seguidores aí deixa eu por aqui eu tô com a bancada toda repleta né mas é aqui ó ó tá vendo aí ó ela é assim essa resistência ela quebrou né beleza eu vou mostrar pra vocês agora é como eu vou testar depois eu vou abrir aqui eu vou mostrar pra vocês dentro do forno tá bom é um forno grande né deve ter uns 40 50 litros mais ou menos não tem aqui medida não tem nada é um forno simples também não é temos lá na frente o temostato não vou abrir lá lá na frente temostato e o dial que é o relágio de tempo né lá na parte da frente lá e aqui atrás aqui atrás do forno vocês podem ver ó já abri tirei os parafusinhos já pus meu multitesta aqui para testar para ver se entra energia aonde foi destacada a resistência que eu mostrei agora né ela entra por dentro ela põe as pontas aqui ó deste lado e um fio dois fio lá dentro tem outro fio onde eu liguei a ponta do 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 multiteste certo aonde liga a resistência então eu quero ver primeiro é se está chegando corrente aqui para poder comprar resistência resistência custa 30 reais tá certo aqui em São Paulo né na aqui na São Bento aqui né no centro de São Paulo Floresta de Abreu né Floresta de Abreu né Floresta de Abreu tem que você vai aqui né ver se eu consigo pegar com mais clareza aqui tá e aqui vai os terminais ó um terminal aqui e o terminal aqui é onde liga os fios lá dentro aonde que eu vou testar para ver se está funcionando certo gente eu vou ligar aqui ó eu vou ligar aqui perfeito eu estou com a câmera segurando então às vezes as pessoas pensam que é tão fácil a gente filmar dessa forma mas não é muito fácil aqui está ligada a tomada nós vamos ligar aqui ó aqui não acende nada não funciona aqui ó vou mostrar para vocês aqui mais direitinho aqui ó a carinha está pegando longe né mas dá para ver aqui ó não acende a carinha está esquentando a parte de cima beleza não sei se vai dar para vocês verem deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês melhor peraí dá o seu like e like e like positivo gente dá um like gente dá um like vou clarear agora para vocês poderem ver beleza está esquentando a parte de cima a resistência de cima geralmente é mais fraca né que é só para dourar e a de baixo para esquentar então a de baixo possivelmente uns 1500 watts 1500 e a de cima 800 watts certo gente presta bem atenção sobre isso aí essa aqui por exemplo é de 1500 ó é 1500 watts para poder esquentar mais que a de cima que a de cima é só para dourar certo gente vamos fazer uma aqui ó olha lá está certo está passando está chegando a voltagem aqui no cabo mostrando que é só por a resistência certo gente beleza ó comprovado está ligado na entrada da resistência que vai dentro do forno tá certo eu vou desligar aqui senão vai esquentar demais e aí não vai dar certo peraí um pouquinho aí pronto agora vou virar o forno para frente enquanto isso vocês dá o like aí vou desligar aqui beleza para vocês esse é o forno elétrico vou virar ele para cá para mostrar para vocês tudo dentro aqui temos aqui o lã de vidro né gente isso aqui é isso aqui pega na pele até coça a gente eu lidei com isso muito no fogão né fogão tem lã de vidro né lã de vidro isso viu gente vamos abrir aqui agora auto limpante essa resistência vai aqui dentro ela vai esse suporte aqui ó entra lá no fundo ela é assim quer ver meu braço tá todo dentro aqui dentro do forno enorme ó ele tem vinte quarenta cinquenta centímetros de fundura cinquenta por quarenta cinquenta por quarenta cinquenta por quarenta baita forma tem um dial aqui por seletor né dois seletores dois seletores um do tempo o outro temostato para regular a temperatura tá certo ficamos assim ligado mais uma aí forno elétrico é quatro vezes cinco vinte dá vinte litros né mais ou menos aí uns mais de vinte litros muito mais de vinte litros deve dar aqui pelo menos deixa eu ver vinte e quarenta é quarenta litros quarenta cinquenta litros beleza brigado é